Como exemplo de propriedades óticas em nanomateriais, incluindo efeitos excitônicos, a gente pode pegar o caso de nanotubos de carbono. Esse é um artigo que saiu na Science em 2002 e que mediu pela primeira vez a fluorescência em oriunda de nanotubos de carbono individuais. Eu vou explicar um pouco cada uma dessas coisas. A luminescência é a emissão de luz pelo material por diversos fatores. E a fluorescência é um caso de luminescência que é quando há essa emissão induzida pela radiação eletromagnética. Então qual é o problema dos nanotubos? É que os nanotubos são obtidos em feixes em que há uma mistura de tipos de nanotubos, semicondutores, metálicos, etc. Então você tem um impedimento da observação de luminescência em geral, porque os nanotubos metálicos rapidamente absorvem a radiação emitida pelos semicondutores. Então são processos de relaxação que acontecem na amostra que inibem a observação de emissão. Então esse artigo foi importante porque ele propôs uma solução para isso, que consistiu em separar os nanotubos previamente, de uma maneira engenhosa, para fazer e detectar o espectro de emissão de um nanotubo particular. A ideia é formar o que se chama de uma micela. É o uso de umas moléculas que chamam SDS, sódio dodecil sulfate, que são uma espécie de detergente. Essas moléculas então são capazes de isolar os tubos. Elas têm uma ponta hidrofóbica, que é um CH3, um crubometil, e uma ponta hidrofílica, que é um SO4 com sódio. Então ela funciona realmente como um detergente. Ela se organiza em torno dos nanotubos, dessa forma, isolando-os através da criação dessa chamada micela. Aí dependendo de como você faz o experimento, você pode ter vários tubos no interior, ou você pode ter um tubo só. Então a ideia foi isolar nanotubos. E a partir daí, com esse esquema, e a partir daí medir o espectro desses materiais. Então vamos ver o que foi observado a partir daí. Primeiro vamos analisar esse gráfico, que mostra uma micela no gráfico D, em que você tem um espectro pobre, com poucas características. À medida que você vai vindo aqui para os de baixo, C, B e A, você vê picos mais bem pronunciados, mais bem definidos. Isso ocorre porque no gráfico em D, você tem vários tubos. é uma micela que contém no seu interior tubos de vários tipos. Então, nas outras medidas, C, B e A, você vai isolando os tubos, e aí você consegue ver características mais bem definidas, que é exatamente a ideia do artigo. Que características são essas? O espectro de absorção dos nanotubos, que é o mostrado aqui, ele é dominado por uma série de transições que ocorrem entre bandas de energia, que geram as chamadas singularidades de Van Roov. Então, essas singularidades de Van Roov, então, eu vou chamar de V, H, S, são picos na densidade de estados, e você vai ter absorção, preferencialmente, entre esses picos. Aqui está uma indicada em particular, mas essa é uma densidade de estados, num tubo específico, que mostra que você pode ter uma série de picos que vêm dessas singularidades. Então, você tem uma densidade de estados dominada por singularidades de Van Roov. Daí você vai ter um espectro de absorção dominado por picos. E esses picos podem ser visualizados à medida que você vai isolando os nanotubos dentro da micela. Então, eles, vocês podem, nessas figuras, a gente pode ver transições que são devidas a singularidade de Van Roov, entre, são as primeiras, perto do livro de Fermi, que são chamadas transições, é um 1. Então, vai vir das primeiras singularidades de Van Roov, não essa indicada aqui, mas essa que vem daqui para cá, por exemplo. Então, a gente passa agora para o gráfico de baixo, e nesse gráfico de baixo, está mostrado uma superposição de um gráfico de absorção e de emissão. Então, a comparação dos dois, então, aqui eu vou colocar aqui uma absorção versus emissão. A comparação entre os dois, você vê que é quase perfeita, você tem os picos bem correspondentes um com o outro. Então, cada componente de absorção nessa região espectral que corresponde à primeira singularidade de Van Roov, está presente nesse espectro que a gente vê aí. Então, quer dizer, não está havendo essa relaxação que faria com que a emissão se desse em uma energia diferente da absorção. Eu absorvo em uma energia, há uma relaxação e eu acabo observando uma emissão em outra energia. aqui não, porque os nanotubos estão isolados, então, você consegue absorver em uma faixa, em uma energia e emitir exatamente nessa mesma energia. Então, indo um pouquinho mais adiante, eu coloquei esse gráfico aqui porque ele vai fazer a ligação nossa com o problema de extons. Então, o que eu tenho, voltando aqui a uma figura de energia por densidade de estados, a gente tem algo para o nanotubo semicondutor, alguma coisa assim, você tem singularidades de Van Roov aqui, singularidades de Van Roov aqui, aí eu vou chamar essa diferença de E1 e essa diferença aqui, eu vou chamar de E22. Então, o que que esse gráfico mostra para a gente? Então, o que acontece é o seguinte, se você emite em E22, você pode ter uma rápida relaxação e uma emissão em E1. Então, esse experimento conduziu a esse gráfico, monitorando a intensidade de emissão em E1 em função de uma excitação que era feita em torno de E22, é possível identificar qual é a energia de E22, porque você observa então que você vai ter aqui uma emissão em 875 nanômetros e você detecta a intensidade dessa emissão variando a energia de excitação ou comprimento de onda de excitação. E você vê que um pico aqui em mais ou menos 575 corresponde ao maior valor de intensidade. Então, supõe-se que você está medindo a energia E22 através do monitoramento da emissão em uma energia que corresponde a E1. E o que isso tem de interessante? Isso leva a um E22 sobre E1, esse 675 dividido por esse 875 que é da ordem de 1.51. Mas aí há uma discrepância em relação a valores teóricos que previam um E22 sobre E1 oriundos de modelos Tidebind que funcionavam bem para a estrutura de bandas então, bem parametrizados que levavam essa razão para ser da ordem de 2. Então, essa diferença entre o experimento e a teoria Tidebinder pode ser devido então à existência de Exxon's. Daí a gente vai no próximo artigo verificar se isso de fato acontece. Esse foi um problema que foi detectado em física de nanotubos que se chamou problema da razão. Ele foi resolvido de fato com os efeitos excitônicos como a gente vai ver nesse artigo que trata foi o primeiro artigo teórico que calculou efeitos excitônicos em espectro ópticos de nanotubos de carbono. Foi um PRL de 2004. Então, esse gráfico que estou mostrando aqui é uma reprodução daquela densidade de estados a densidade de estados então, DOS dominada por singularidades de Van Roof mostrando então esse que a gente deve buscar as transições óticas entre essas energias. Aqui ficou um pouco pequeno mas eu vou falar para vocês aqui aí vai dar para perceber direitinho. Eu tenho dois picos que são dois gráficos superpostos na verdade um trasejado e um contínuo. O trasejado que está indicado aqui por A tem a ver com essa transição e essa transição calculada sem incluir a interação elétron-buraco no Hamiltoniano. Então, ela está em uma energia alta comparado com o pico a linha que corresponde ao mesmo cálculo para a mesma transição só que com a inclusão da interação elétron-buraco. Então, esse primeiro cálculo mostra que elétron-buraco é importante para determinar o limiar de absorção em absorção de nanotubos. E é importante por muito por um fator grande porque veja bem esse é um nanotubo esse cálculo é feito do nanotubo 3-3 que é um nanotubo com características que deveria ter uma energia pequena se tivesse efeito excitônico. E na verdade essa energia de ligação do Hexton que é a diferença de energia entre esses dois picos é relativamente alta. É 86 mili elétron-volts. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Um cálculo análogo agora feito num tubo 8-0 esse nanotubo semicondutor que aqui eu tenho a estrutura de bandas dele com várias transições que vão ser mapeadas num espectro de absorção embaixo. Então, é um nanotubo que tem um gap que está dando para ver aqui com as transições indicadas essa linha horizontal aqui é a energia de Fermi separando tudo que está embaixo é ocupado e tudo que está acima é desocupado. Vocês veem que as singularidades de Van Rove elas aparecem da derivada indo para zero à medida que eu chego aqui próximo ao eixo então aqui a derivada é bem pequena e como a gente viu a densidade de estados é proporcional a 1 sobre o gradiente da energia em função de K então aqui eu tenho pontos em que esse gradiente vai para zero é uma dimensão então o gradiente é 1 sobre a derivada essa derivada indo para zero eu tenho um denominador indo para zero e um pico na densidade de estados então esses vários picos estão monitorados aqui embaixo não sei se vai dar para ver muito nitidamente mas eu tenho curvas que são contra a interação elétron-buraco que são as curvas cheias essa aqui por exemplo e sem interação elétron-buraco a primeira delas aparece cá embaixo que é uma quase uma elétron-volt de distância dessa aqui então indicando a energia de ligação do éxodo da ordem de 1 elétron-volt para um nanotubo semicondutor então um nanotubo semicondutor com energia de ligação do éxodo chamada de binding energy da ordem de 1 elétron-volt com então uma importância gigante da incorporação da interação elétron-buraco no cálculo dos efeitos excitônicos e aí isso de fato resolve o problema da razão levando em conta efeitos excitônicos você tem uma diferença entre emissão e o chamado do E22 sobre E1 que é excitação em E22 e emissão em E1 que vai ser da ordem de 1,5 corrigindo aquele problema da razão que a gente tinha visto aqui eu tenho uma representação do nanotubo indicando em vermelho a extensão da função de onda excitônica é importante só para comparar com o átomo de hidrogênio mesmo aqui que a distância é bem menor do que aqueles 100 ângulos que a gente viu no vídeo anterior mas para lembrar a gente sempre que existe uma separação elétron-buraco que é grande então é importante pensar em extens num modelo hidrogenoide mas com características diferentes por causa das propriedades do material que são incorporadas ali então a gente vai ver depois alguns outros exemplos de extens e nanomateriais que mostram a importância do efeito com energias de ligação muito alta e dominando assim as características de espectro em espectros ópticos e aí vamos